Bem, vamos continuar aqui, essa jogatina de croc, sempre conferir o sonar, lógico, tá ligado, olha o nosso crocodilo-dilo bonitinho andando, estamos aqui no nosso reino de gelo, ai cara, esse comando nesse gelo vai ser a tragédia da minha vida, cara. Tem alguma coisa voando ali pra trás, mas não deu pra ver direito, vira aqui a câmera, bonitinho, toma, sobe, olha só, tem mais coisa pra pegar ali, cara, yipee, opa, pera lá amiga, não vou tomar dano assim, também não, né, meu queridão, sobe aí, ae, depois eu entendo o que eu tenho que fazer aqui, porque tá meio que incompreensível pra mim ainda, tá difícil de entender, ai não, 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 que isso, o jogo me derrubando sozinho, cara, que isso, o jogo contra mim? ai meu deus, aah cabra, serião, ae, peraí, 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 O que é aquilo ali embaixo? Aí, pera, 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 volta, 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 volta Agora eu quero entender o que é aquilo ali embaixo, cara Mas não vai ser agora que eu vou tentar ver o que é aquilo não Pronto, tô pegando o jeito já das mecânicas Mentira, tô pegando nada, tô passando fome aqui Very complicados Cara, cada vez esses mundos ficam mais expansivos, cara Ufa O garrão já deu uma ajuda E vamos ficar virado pro lado que a gente já tem que pular aqui, bonitinho Mais fácil depois pra voltar, né Pegou, bonitinho, aí Pular de cá, pulou Ah, não, cara, sério? Que esse jogo com essa mecânica De escorregar Vai ter a pachorra de colocar isso daqui Nossa senhora, cara Ô, jogar Storm Ascent do Crash 1 tá mais fácil que isso aqui Mentira, não tá não Eu tiro o que eu disse Ai, ui, pera, e volta Ah, pelo menos tem um balãozinho pra voltar, pô Ó o barulhinho, cara, que bonitinho Agora a gente veio pra esse canto aqui E a gente já tem a chave pra abrir aquele baú lá do começo Aquela... Aquela prisãozinha lá do começo Misericórdia, cara Até que agora não tá tão difícil assim Eu tô começando a acostumar já com a mecânica do jogo da câmera Muito bonitinho A gente pode subir ali em cima Tem alguma coisa ali em cima De ali também, né? Vamos ver Ai Ai Pronto, tá É o negocinho amarelo Porque aí você tem que se agarrar aí pra gente pegar o negocinho, né, amigão? Aê, subiu Pegou Só alegria Aê, meu garoto Aqui é só ficar parado, ó Meu, isso aqui tá me lembrando muito Crash to Insanity Naquela parte do laboratório do Dr. Nel Cortex Tá bem similar Jogo, calma lá Tudo bem Legal aí, amigão Só alegria Só alegria Jogo do nada me derrubou Eu falo, ok, você vai cair, amigo Pronto Ai, meu Deus Essa andadinha que ele dá pra frente, cara É um crime Ah, não brinca Ah, cara Que judiação Por favor, não caia, amigo Eu tinha que subir em cima daquela caixa pra subir ali em cima, cara Ai, cara, esse jogo brinca com minha ansiedade de uma maneira, cara Ai, deu certo Ô, crocodilo Eu preciso ter visão dali pra eu subir na plataforma Senão eu caio, entendeu? Fica difícil Fica complicado da gente enxergar E vamos já orientar a câmera já de um jeito aqui que já fica um pouco mais confortável pra gente Ai, meu Deus Quanto mais você vira mais o negócio vira no próprio eixo, cara Que inferno Isso é muito ruim, cara A gente não pegou tudo Porque vai faltar Tá, vai faltar mais de um aqui Menos mal A gente vai com zero vidas, mano No talo do talo No talo do talo do talo Zero vidas Vamos lá Seguindo aqui no rico do corvo Ai, que sem vergonha Tinha uma chave pra abrir essa porta agora? Caçambola Ai, meu Deus, cara Esse controle Um cachorro agora, mano Na neve Parece um pokémon esse cachorro Boa alguma coisa Esqueci o nome do pokémon Troca aqui dentro O que supostamente eu tinha que ter feito aqui? Que eu não entendi Faltou um pouco de entendimento pra mim Porque... Eu vou morrer aqui? Não tem o que fazer, cara O crocodilo nada E ele morre na água Naquele... O crocodilo... Cara... O crocodilo ele nada, cara Ele vive embaixo d'água Mas ele morre pra água Mas ele morre pra água No outro nível Por quê, mano? Cara, até que na água O controle dele funciona bem Tô preferindo... Meu, se tivesse colocado isso daqui No jogo inteiro Isso é perfeito Isso é brincadeira Isso é muito perfeito Olha isso, cara O crocodilo não precisa nem respirar, cara Pra ficar embaixo d'água E ele morre pra água No outro nível Tipo... É isso, mano Não tem nada Escondido pra lá Subir mais pra cima? Creio que não Que acaba Mas, nossa Essa trilha sonora É muito boa, mano Imersiva pra caramba, velho Ai, vamos lá A musiquinha Ah, nem parece que vai ser um inferno aqui Deixa eu ver que essa caixa vai andar Ah, não, mano De novo, mano Hum... Duas vezes eu não caio Na mesma brincadeira, não, amigão Pera lá Sou bobo, não, cara O cara achando que ia cair duas vezes na mesma pegadinha Por favor, né, cara Nasci ontem, não Aí pegamos mais um bichinho Tá, esse botão parece ser... Nossa senhora Ai, amém agarrão, cara Abençoado seja o cara que colocou agarrão nesse jogo, mano Esse jogo ia ser péssimo ser esse agarrão, mano Já ia até morrer dali sem um agarrão 100% de certeza Ai Isso não cai pra baixo, não, né Tá, isso cai muito pra baixo Cai, falei? Ah Vou cair nessa, não, filhão Ui Pera lá Cai também, não, né Vamos lá Tranquilidade Ah, não Game over Vou dar um pause Quando eu voltar nessa parte que eu tava Eu volto, cara Tamo de volta aqui já Ai, ai, cara Tô com zero vidas de novo Olha, tem como você controlar a câmera aqui Que interessante Dá um zoomzinho nela Tô com a animação do negócio que era muito boa Tô com zero vidas de novo Porque eu sou horrível Ufa Foi bom que eu tinha as moedinhas pra me salvar Pelo menos dessa vez Até o jogo ficou com pena de mim Nossa Boa Ui, pera aí Noções e profundidade, Carlos Como é de voltar ali, mas meu amigo No momento que eu tô aqui no jogo, cara Eu só quero acabar isso daqui Tá entendendo? Tá entendendo? Então mais um aqui Vou pegar essa caixinha agora aqui Eu não peguei aquela caixinha que anda dessa vez Porque, cara Não Ela tirou muito minhas paciências Eu não tô afim Cara, a gente vai acabar logo essa fase, mano Eu não aguento mais, velho Ai, ai Pulei 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 Cara, eu peguei duas chaves Pra que exatamente? Tem uma chave grande e uma chave pequena Mas o que eu vou fazer com isso? Pra onde eu vou ir? Ah, não Não cai na água Ufa Tá tranquilo Aqui dá pra gente fazer Um negócio mais interessante Dá pra gente esperar ficar todos os dois aqui no meio E aí a gente vai Até a gente pode arriscar um pouquinho mais Pular um pouquinho aqui Outra aqui Pronto Beleza A gente tem duas chaves agora Tem essa chave prata E essa outra chave Dali a gente veio Aqui a gente volta Não sei que tem alguma coisa ali Toma cuidado com o dogão aqui Ai, meu Deus Não tem mais nada aqui Porque eu já peguei, logicamente Então, ó Uma borboletinha ali Ai, cara Ah, tá Beleza Agora a gente tem a plataforminha Pra gente subir ali Só que se a gente fizer a caquinha Oi Fala, amigão Ah, olha só Essa pequice Não Não, meu amigo Não faça aí Por que, cara? Ai, mano Tomara que eu não morra aqui, velho Só tem que refazer o caminho Pra voltar ali Cara, tão perto de terminar a fase Como que você me dá uma dessa? Crocodilo Dilo, cara Meu Deus, mano Não Isso não se faz, cara Vem Vem que agora eu vou te pegar, velho Ah, cara Tinha passado tão fácil isso daqui Não Ah, cara Não Ah, velho Cara, que jogo ridículo, mano Aí, consegui Sobe aí, mano Meu Deus, velho Vem cá Seu bicho feio Pô, cara Na moral Essa caixa aqui, mano É por arte da sacanagem Da ré Virou Não posso cair na água Concentração Virou aqui Cuidado com o dogão ali na frente Ninguém quer fazer essa fase de novo Nem eu, nem você Né, meu amigo Isso Pisou no botãozinho Botãozinho vermelho É o botãozinho do capeta Vamos lá Virou aqui pro lado Bonitinho Tranquilidade Um pulinho Outro pulinho Aê, cara Era só ter feito isso E a fase ainda não acabou, mano Tá, tá pra acabar Beleza Quer dizer, só não morrer agora Que não dá game over Opa, pera lá Isso aqui cai, né Tem que ir rápido, então Não cair na água Logicamente morrer, né Pegamos todos os negocinhos Ai meu Deus, cara Da ré Foi, beleza Tá bom ver o que tem nessa salinha Vai Já estamos aqui mesmo Pegamos tudo A gente merece Não Da ré, cara Pelo amor de Deus Não tem nada não, né Não Beleza Ah, cara Isso é sacanagem, mano Não Eu não vou me arriscar Tudo isso daqui, não Não Hoje não Eu me nego Cara Eu não vou dar game over De bobeira, não Vá se lascar, cara Toca a musiquinha aí, mano E já era O meu de hoje já tá feito, cara Pelo amor de Deus, mano Qual foi? Tá de brincadeira Obrigado por assistir o vídeo aí Agora, pelo visto O próximo vídeo vai ter um chefe aí Pelo visto 2B1 Charlie Snowden E é isso Obrigado por ter assistido a série aí Um abraço Tchau, tchau